Já vou fazer, tá? Olha só, galerinha, bonita essa questão aqui pelo jeito. É um indaste industrial simples, usado para levar cargas até o topo de uma máquina. É, tem uma fábrica, é formado por duas partes principais. Uma aste rígida de 8 metros de comprimento, fixada ao solo, em uma das extremidades. Então, vamos começar a desenhar o nosso indaste. O nosso indaste vai ter mais ou menos essa carga aqui, o indaste. É, por isso que ele disse que tem 8 metros. Em um pistão hidráulico, que pode variar de 2 a 3 metros de comprimento, fixado a uma extremidade ao solo e em um ponto a 1 metro da base da aste principal. Então, vamos ver, ele colocou um tipo de basculante, eu acho, aqui um cilindro. Ele disse que essa distância aqui é 1 metro, isso aqui é a aste principal do indaste. Ele também revela que daqui até aqui é 3 metros e ali são 5 metros. Ele ainda fala que essa pontilhada, nesse momento, está com raiz de 7. Todas as três junções, a aste com o solo, o pistão com o solo e a aste com o pistão, são rotativas, como uma dobradiça. Está dizendo que pode dobrar aqui, ali e ali também. Tudo dobradiça aqui, aqui e ali. De acordo com a figura, a altura que a ponta é elevada da aste principal atingirá. Quando o pistão hidráulico estiver estendido em raiz de 7 metros, será dele, ele quer saber qual é essa altura aqui, quando esse cara tiver, o pistão tiver raiz de 7 metros. Eu vou ter que achar, uma das possibilidades, ela seria super legal, seria achar esse ângulo aqui. Essa seria uma grande opção, achar um ângulo ali. Só que para achar esse ângulo, eu teria que usar a lei dos cossenos, porque estava envolvendo os três lados, né? A lei dos cossenos precisaria de um outro ângulo. O fato de aqui ser 90 graus? Mas aqui não tem, cara. Aqui não é 90 graus, pior aqui não. Então é isso que eu vou ter que fazer. O que diz além dos cossenos? Eu começo sempre pelo lado oposto, não é? Então vai ser raiz de 7 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente começou. Certo? Aí ficaria 7 igual a 1 mais 9, menos, multiplicou 6 cosseno de alfa, 7 menos 10, igual a menos 6 cosseno de alfa, menos 3 sobre menos 6, igual a cosseno de alfa, cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2, descobri o valor de alfa. Alfa é igual a 60 graus. Já que aqui é 60 graus, eu vou pegar o triângulo retângulo e vou dizer que seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 8. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2, vezes 8 igual a x, x igual a 4, raiz de 3 metros. E da questão do oroto em show de gole. E para finalizar, meus amigos, infelizmente, não vou voar. 16. 16. 18. 16. 17. 18. 16. 21. 22. Obrigado.